Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês o meu peeling de porcelana. Esse peeling foi montado estrategicamente para combater as manchinhas de pele, aquele ar de pele com relevo, de tonalidade irregular, como o próprio nome diz, peeling de porcelana, para tentar deixar aquela pele como uma porcelana. Eu apliquei esse peeling durante quatro semanas, uma vez por semana. Eu apliquei, eu vou seguir aplicando o meu peeling de porcelana, porém um pouquinho mais forte, que daqui a algumas semanas teremos vídeo também. E lembrando que cada pele, ela precisa de um tipo de peeling, tá? O meu peeling, ele não é muito abrasivo, esse aqui que eu vou mostrar para vocês. O que eu vou fazer, o vídeo daqui a algumas semanas, ele vai ser um pouco mais abrasivo sim. Esse aqui, ele não é muito abrasivo e a minha pele, que não é nada sensível, é bem grosseira. Ela ficou sensibilizada profundamente com a ação do peeling. Então, eu tenho aqui algumas pelinhas que estão saindo, por baixo do meu protetor solar, eu estou com um olhinho aqui na área dos olhos e lábios, um olhinho caseiro, que eu até já fiz um vídeo ensinando a fazer. E também estou com óleo de semente de uva, então eu estou hidratando muito bem a minha pele com óleo mesmo, porque a minha pele está bem sensível. Por isso que a pessoa que deseja fazer esse peeling aqui, tome cuidado. Eu até diria que teria que fazer uma vez a cada 15 dias e não uma vez por semana, porque como eu falei, né, a minha pele que não é nada sensível, é bem grosseira, ficou bem sensibilizada. Mas mesmo assim, eu apliquei uma vez por semana e a minha pele respondeu bem, só que agora ela está bem sensível. Então, para aplicar o meu peeling, eu sempre procuro aplicar à noite, né, nem sempre eu consegui, mas na medida do possível eu aplico à noite, porque daí eu finalizo a minha pele e já vou dormir. Eu sempre começo lavando a minha pele com sabonete de ácido glicólico, porque o sabonete de ácido glicólico a 10% eu sempre usei, né, não por conta do peeling agora, vocês já viram ele passando por aqui. Ele limpa muito bem a pele na medida em que a minha pele precisa para receber o peeling. E depois que eu lavei a minha pele, eu aplico o meu esfoliante de pó de arroz. Esfolio com um pouco mais de pressão e nesse momento a pele já fica bem sensível. Eu esfolio aqueles 30 segundos, assim, normalmente, e retiro o meu esfoliante de pó de arroz somente com água. Depois do meu esfoliante, eu já aplico o meu concentrado, que ele leva vitamina C, ácido salicílico e ácido mandélico, né. Esse produto aqui, ele tem com 15 gramas, porque ele é exclusivamente para usar nos peelings. Então, 15 gramas de produto desse produto aqui dura muito, sabe. Então, não precisaria ser um produto com mais gramas, porque daí pode, enfim, vencer ou não usar. Eu aplico esse produto no rosto todo. E ali eu fico em torno de 10 minutos, 15, mas teve uma vez que eu fiquei até 20 minutos. E daí eu retiro o peeling, retiro com sabonete calmante ou retiro apenas com água. E eu vou para a minha máscara de ouro, né, que essa máscara aqui, ela é altamente rejuvenescedora, ela tem vitamina, então vai ajudar na recuperação da pele. Aplico no rosto todo, deixo entre 15 e 20 minutos e também retiro. Depois que eu retirar a máscara, eu venho com um tônico, que esse tônico aqui, ele é para peles maduras. E eu escolhi ele porque ele leva vitamina C, ácido ferúlico, que já vai dar aquela rejuvenescida na pele, aquela hidratada legal, né. E vitamina C é vida, né. Aí depois desse ponto, no geral, eu vou dormir, né, e daí eu aplico o meu sérum com vitamina C e ácido córdico. Mais um ácido na pele. E retiro pela manhã, né, claro. E daí, nas noites seguintes, ou até mesmo no outro dia pela manhã, a minha pele vai precisar de hidratação. Então, eu sempre tenho aqui esse hidratante que ele leva rosa mosqueta, leva óleo de germe de trigo, vitamina E. Então, são agentes hidratantes que vai fazer com que a minha pele não pareça tão áspera. Só que mesmo com essa hidratação, a minha pele ressecou, a minha pele ficou sensível e tá ainda. Proteção solar é indispensável. Aqui eu tô na frente das luzes, o meu rosto tá cheio de proteção solar. É claro, né, quando eu saio na rua também. E eu também uso boné quando eu vou sair pra rua pra não pegar aquele sol direto, assim. Então, sei lá, boné, chapéu, enfim. E sim, eu tô sentindo uma ótima diferença. Na verdade, depois de quatro aplicações, eu senti o meu rosto totalmente branco. Até minha sogra comentou comigo, perguntou, mas o que que tu tá fazendo nessa tua cara? Que tu tá ficando branca. Branca, brilhosinha, com aspecto de saúde. E isso tudo, né, claro, é a ação do peeling, mas também do cuidado diário. E assim como eu sempre comento aqui com vocês, quem me acompanha já sabe como que funciona. Sabonete, tônico, uma vitamina C, muita proteção solar. Então, tudo junto e também as aplicações de peeling resultam numa pele um pouco melhor. E o vídeo foi esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.